Olá, bom galera hoje tamo aqui para analisar o viciado do Biscoito Pontes da Silva que eu estou querendo saber que tipo de ponte está sendo mais rápida para fazer e como claro ele é a melhor pessoa para perguntar isso o Biscoito canta ponte, janta ponte e tem até um travesseiro em formato de ponte essa praga e acho que ele até usa criativo e falando em criativo, não tem lugar melhor para vocês usarem criativo com os seus amigos que na Battlehost que é a melhor host de servidores de Minecraft sem lag com os ping baixo aqui vocês podem ter o servidor de vocês de Minecraft pronto em questão de segundos com os melhores preços do mercado vocês tem proteção de DOS, suporte, painel de controle, suporte com todos os mods que quiserem colocar slots ilimitados o link está na descrição para quem quiser pegar o seu servidor o cara está gravando ali já falando assim, esse cara é péssimo só estou falando a verdade vamos ver na partida se fazer uma coisa diferente é vamos ver o que o viciado anda fazendo bom, isso é o mínimo que eu esperava de um doente como esse para fazer ponte eu nem aqueci hoje ele faz aquecimento para fazer ponte esse atleta esse é o rei das fontes que vocês admiram, é ponte pra caramba eu erro mesmo, véi então ele passa a vida nessa coisa e mesmo assim ainda não é bom só agora quero entender por que ele fica girando o mouse na bunda ah, porque tu precisa fazer esse clique para conseguir rodar os bagulho, né, véi você quer que eu faça o que? Eu usei autoclique, cacete? bom, pode começar por tentar fazer algo menos duvidoso a minha reputação vai por água abaixo daí, né, master? e eu nem estava sabendo dessa tal reputação dele, não ae biscoito mostra essa sua mão enfiando o mouse na bunda fazendo clique? isso ae mesmo cuidado para não revelar seus segredos ah, pior que a verdade, deixa eu... ninguém liga para os seus segredos massa, ae da última vez, espandou meu rosto de nada não confio nesse PTzinho aí, véi ae agora sim vamos ver como que o biscoito faz para girar o mouse na bunda e fazer as ponte duvidosa dele faz tanto tempo que essa praga treina sem parar e ainda é tão lenta assim nessa coisa não é meu dia não, véi mano, nem tentando imitar a posição que ele fica, mano é impossível isso, véi isso é desumano, mano tá, agora vamo é uns kivas com esse doido e vamo ver se ele consegue aplicar essas ponte doida em situação de combate isso sim ô, você não deu a palha pro master não, né? dei, por que não daria? não, não ia ficar legal, velho é eu que mando nessa coisa eu vou chorar, por quê? toda vez isso isso que acontece quando eu aparece nas partidas do account escoito o time, né, mano? aquele time, né? o time? isso, façam isso eu já vou banir os dois de uma vez Deus tô jogando, velho por isso que eu quero fazer live porque pelo menos eu vou tá jogando, entendeu? ô, master esse daí é o cara que eu vou ser o rei das pontes, mano esse cara aí eu também estou decepcionado com ele mas é o que tem para hoje antigamente eu era, mas... acho que ele tá nos altos sonhos só pode vamo ver como que tá o nosso PVP agora, eita, que viadagem é essa, não dá nem para clicar o doido deve estar muito cheatado ah, mano só eu que tô aqui, ó vou ganhar essa partida porque eu sou bom demais ó, uns caras ruins, ó horrível horroroso morreu meu Deus morreu nem vou chorar valeu eu nunca mais vou jogar esse jogo na moral meu Deus bem que eu podia ter puxado logo, mas eu ainda acreditei que nesse tempo o account tenha melhorado algo estava muito enganado olhem só o corno que eu achei tacando bola de neve e aí, master tudo bom, cara? bom é hoje mesmo que a sua bunda não será perdoada biscoito me salva não se preocupe que não tem salvação tá ganhando atrás de você? tem uma galinha vindo pra cá é, já corre enquanto dá tempo fazendo ponte devagarzinho, né, master tô entendendo assim eu não sou doente das ponte igual o biscoito, não meu pai era o melhor jogador desse jogo, né claro que não eita, que viadagem é essa o bicho não está dando para acertar coisa nenhuma pelo menos levei junto meu Deus mano, eu morri pra aranha nunca mais quero jogar esse jogo de novo nunca mais quero jogar esse jogo de novo parte 2 sério, mano eu tô desistindo de jogar mais tá, mas agora a coisa tá feia morrer pro account não é para qualquer um estou achando que a minha net do mato não está nos melhores dias isso sim é os doido aqui está tudo teleportando pra mim parece que não vou conseguir fazer jogadas milagrosas hoje não ninguém mandou morar lá na ponta do universo ninguém mandou morar no, tá bom é não tem o que fazer vamos ver se é hoje que o tal rei das pontes vai fazer estrago eu só sei que vou ficar descendo flechada nas bundas de todos os vagabundo que aparecerá minha frente e desse jeito ganhar fácil essa coisa eita mas não é que já tem um doido do meu lado pedindo por flecha e eu estou é acertando já toda sem impiedade estou vendo a master apanhar de um cara ali do lado matou mano que milagre é esse tá de hack tá de hack ou outro doido consegue de algum jeito ser ainda mais lagado do que eu olha não é que eu achei o acolte moscando no meio eu sou o melhor jogador desse jogo e minhas flechas estão atrás de você master seu bundinha já vai correndo que aqui eu não sei o que é errar flecha vem, vem mano vou te mostrar mano eu trouxe esse meu ensinamento de minecraft eu não estou sabendo de ensinamento nenhum ô louco ô louco o que que você falou que você é ruim mano o cara tá nada de desculpinha eu já estou indo buscar você pessoalmente meu deus que susto é o ruim nem aguentou para tretar comigo sequer se não fossem os doidos teleportando nessa coisa eu já estava tocando o terror nesse ruim uma galinha versus um player normal quem você acha que ganha vamos ver quem ganha então eita errei a flecha acabou o jogo aqui o corno tem foguinho eu só acho que apostei 10 reais no player normal isso que faz mano é master que todo mine e ficou assim quero é ver ele jogar com a net do mato aqui e então galera esse é o resumo dos ensinamentos das pontes doidas do biscoito mas ele ainda consegue ser muito ruim para tretar então as pontes dele só serve para correr dos outros nesse caso e agora eu já vou cavando o meu buraco então deixem o like se ainda não deixaram e só mais uma coisa sabe o que fazer com essa grande puta gorda treme treme treme